O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um sabão caseiro em gel removedor com acetona feito com 100 ml de óleo. Muito simples e fácil de fazer. Venha conferir o passo a passo. Eu já deixei aqui nessa vasilha uma colher de sopa de soda. Eu estou usando a 98% em escama. Vou acrescentar 100 ml de água pra dissolver a nossa soda. Água fria, tá gente? Torneira em temperatura ambiente. Aí você dá uma misturadinha aí e deixa ele aí pra liberar os gases, tá? E eu já volto com vocês. A minha soda já dissolveu aqui, já está tudo transparente. Vou acrescentar 100 ml de óleo. Eu estou usando um óleo novo, tá? E ele está morno. Se você for usar um óleo usado, usa que não tenha mistura de gordura animal. Pro seu sabão aí não dar barba, não ficar gosmento. Aí eu vou misturar bem aqui até eu obter uma mistura bem homogênea. E essa receita, gente, eu peguei lá no canal da Vânia Dicas. Achei muito top. Fiz, o resultado é incrível. E resolvi compartilhar com vocês. Vou deixar o link do canal da Vânia logo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Aí misturem bem. Eu já misturei bem. E agora, gente, nós vamos acrescentar 50 ml de acetona. A acetona, ela vai entrar aqui no lugar do álcool, tá? Porque nós vamos fazer um sabão removedor. Gente, que top que vai ficar esse sabão, tá? E lembre de usar os seus materiais de proteção, tá, gente? Faça em local arejado, viu? Aí eu vou colocando aqui, aos poucos. Deixa eu só abrir aqui. E vamos misturar bem. Vai acrescentando aos poucos aí, misturando bem. É uma receita muito simples. Bem fácil de fazer. Eu já deixei fervendo 1,5 litro de água. Porque nós vamos usar a água fervendo, tá? Pra fazer essa receita. Eu vou fazer em ponto de traço. Vou deixar ele virar uma massinha, tá? Então, eu vou misturar aqui. Até ele dar o ponto. E fica com essa coloração por causa da acetona, tá, gente? Aí você percebe que ele muda de cor. Demora um pouquinho pra dar o ponto, tá? Mas é normal. E olha só. Tornou mudar de cor de novo. Aqui eu estou em ponto de vela já, ó. Mas eu não vou fazer a fria. Eu vou fazer com água quente. Vou fazer igual a que a Vânia fez. Então, eu vou misturar até ele virar uma massinha. E olha só. Ele já começou a dar consistência. Olha só. Mas eu vou misturar mais um pouquinho. Vou deixar ele secar mais. E aqui, gente, ele torna mudar de cor de novo. Eu continuo misturando. Ele vai tendo essas transformações aí, ó. Agora, eu já vou começar a acrescentar minha água fervendo. Deixa um pouquinho de água fria do lado. Caso suba, tá? Aí você pode só pingar um pouquinho de água que ele abaixa. Aí você vai colocando aos poucos. Não coloca de uma vez. E vai misturando pra gente transformar em sabão aqui, tá? Dá a impressão que ele talha, que ele separa. Mas não, tá? É normal. Aí você não para de mexer. Vai, olha só. É como se tivesse talhado. Aí continua misturando. Vai acrescentando a água aos poucos. As águas têm que estar bem fervendo, tá? Bem quente. Aí você vai pensar, ai, meu sabão talhou. Talhou não, tá, gente? Normal. Continua misturando. Até que esses gruminhos sejam todos dissolvidos. Vou colocar mais água. E percebe que ele já está quase todo dissolvido. Olha só. Mas não vai caber tudo aqui. Eu vou passar pra uma bacinha maior, tá? Aí aqui eu tenho uma bacinha maior. Vou virar o restante da água fervendo aqui. E vou passar a minha mistura pra cá. Vou dar uma lavada aqui na minha vasilha, né? Pra aproveitar tudo. E agora eu vou dar uma boa misturada. Olha pra vocês verem. Já dissolveu todinho. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Porque tá quente, né? E eu vou deixar ele esfriar. Olha só. A consistência dele, como tá, finíssima. Mas vocês vão ver como que ele vai ficar. Ele vai virar um gel. Eu vou deixar ele esfriar. E depois, de 12 a 24 horas, eu volto trazendo o resultado pra vocês desse sabão incrível, gente. Que eu estou apaixonada. Eu deixei o meu sabão removedor descansando 24 horas. Olha isso aqui, gente. Virou um gel. Olha essa consistência. Super concentrado. Eu vou acrescentar aqui. Você pode colocar aqui mais água, tá? Eu vou colocar só mais um pouquinho. Uns 300 ml de água. E vou deixar ele tipo um gel mesmo, tá? Que eu quero ele bem assim, concentrado. Eu acrescentei, gente, 300 ml de água. Pensei até que tava filmando, mas não estava. Agora eu vou dar uma boa misturada aqui. E mesmo assim, ele pede mais água. Só que eu não vou colocar, porque eu quero ele em gel. Agora, se você quer o seu, né? Um sabão mais líquido. Então, você pode acrescentar mais água, tá? É uma receita aí pra 2 litros de sabão. O meu deve ter dado 1 litro e 700, mais ou menos. Porque eu quero ele concentrado. Agora eu estou misturando bem. Então, gente. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a consistência do meu removedor. Olha só. Lembrando que a consistência vai do gosto de cada um. Então, um sabão, gente. Que vocês podem usar aí pra remover graças, né? Banheiro encardido. Pode usar em piso antiderrapante. Onde tiver muito sujo. Você vai usar esse removedor. Tá? E deixa ele num descansar aí. Pelo menos 2 semanas, tá? Pra você usar. E se você for fazer uma limpeza num piso que tá muito encardido, muito sujo. Use o material de proteção. Porque ele ainda tem que aguardar o tempo de cura. Tá? Gente. E é um sabão que limpa muito. Tá? Eu estou apaixonada com o resultado. E vou mostrar pra vocês só o teste da espuma. Que como que esse sabão está espumando. E aqui, eu deixei um pouquinho aqui na minha vasilha, ó. Bem pouquinho mesmo. Já coloquei na minha garrafa ali. Estou colocando aqui um pouco de água. E vou mostrar pra vocês como que esse sabão está espumando. Você vai usar só um pouquinho, gente. Porque ele está bem concentrado. É um sabão em gel. Tá? Então, assim. Você vai usar bem pouquinho mesmo. Aqui a minha esponjinha. Então, só um pouquinho que você colocar. Pra você limpar aí um piso, né. Você pode colocar diretamente. Jogar diretamente no local que você vai limpar. E olha a quantidade de espuma que ele está fazendo. Aí, você deixa ela aberta aí uns dois dias, tá? Fechei aqui só pra mostrar pra vocês. Olha a quantidade de espuma. E tinha ficado só um restinho aqui na minha vasilha. E eu estou apaixonada, gente. Com esse sabão. E muito fácil de fazer. Bem econômico, né. E essa é a nossa dica de economia de hoje. Me rendeu um litro e oitocentos. Aqui tem um litro e meio, tá? Trezentos ml. Eu deixei na outra vasilhinha ali. Que estava sem tampa. Mas o resultado é incrível, tá, gente. E eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita de removedor caseiro com acetona. Porque é muito econômica. Porque é muito econômica. Muito fácil de fazer. Podendo ser usado aí. É um multiuso. Pra várias limpezas que você vai fazer em geral aí na sua casa. E eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, já se inscreve. Clica no sininho. Pra ser notificado todas as vezes que eu postar. E compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. E me segue também lá nas minhas redes sociais. Que é lá no Facebook e no Instagram. Beijos e até o próximo.